O território Bacia do Jacuípe está localizado no semiárido baiano. Com 14 cidades e uma população de aproximadamente 240 mil habitantes, a região tem sua identidade reforçada com o início dos festejos juninos. Nessa época do ano, as cidades realizam grandes eventos e conseguem com isso atrair cada vez mais turistas para a região. Em 2011, a TVE estará presente no São João da Bacia do Jacuípe, com reportagem das festas que acontecem durante todo esse período. Com isso, a expectativa é que o circuito de festas do território consiga ganhar cada vez mais espaço no cenário baiano, contribuindo para o desenvolvimento econômico, cultural e social da região. O telespectador da TVE poderá acompanhar, sem sair da poltrona, as principais informações das festas em Nova Fátima, Serrolândia, Capela Lota Alegre, São José do Jacuípe, Pé de Serra, Macajuba, Mairi, Ipirá, Pintadas, Gavião e Baixa Grande. O início ocorre já neste final de semana, com o Arraiá do Licuri em Serrolândia e o Arraiá de Todos Nós em Nova Fátima. As duas cidades abrirão oficialmente o circuito regional de festejos, com grandes shows, apresentações culturais e muita alegria. As duas cidades abrirão oficialmente o circuito regional de festejos,